Fala nação ABCDista, aqui é o atacante Iago, estou chegando aqui para poder dar o melhor de mim, para ajudar a toda a equipe, nossos objetivos nesse ano. A torcida pode esperar um cara muito comprometido, muito dedicado nos treinamentos, eu espero que a torcida venha se identificar comigo, estou chegando aqui para poder fazer história nesse clube e espero poder contribuir muito. Valeu, muito obrigado! Tomaram a bola, tomaram do Poquita, Leandro Lima para o Iago para fazer, gol! Olha o passe, posição é legal, posição é legal, chute, que bolaço! Gol! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL